A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às onze horas da noite. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verre. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger. Eduquemo-nos para servir, com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Participe conosco. Ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Estamos começando o nosso programa entrevistando Nilton José e Tereza Cunha. Ambos dirigem o CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Nilton é o presidente e Tereza a vice-presidente. Eles hoje divulgarão todos os trabalhos realizados no CEAP. Conosco os companheiros, José Carlos Leal, Nilton José e Tereza Cunha. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família paz e bem, meus melhores respeitos. Mais uma tarde, mais uma conversa, mais um momento para a reflexão entre vocês aí em casa, acomodados. Espero que, com boa saúde, possam conversar conosco um pouquinho. E hoje o nosso tema é, como sempre, a doutrina espírita. E temos aqui dois trabalhadores. do Centro Espírita Altivo Panfiro, não é isso? A Tereza e o Nilton. E vou falar do trabalho deles numa região que é muito estranha, porque ela vai lá daqueles apartamentos luxuosos da Barra, até a Barra é grande, onde tem comunidades de pessoas muito pobres, muito humildes. A Barra é sempre alguma coisa meio inexplicável. Às vezes, em lugares bem suntuosos, luxuosos, hotéis, e lugares humildes e pobres. E eles estão trabalhando exatamente em Vargem Grande, Vargem Grande? Vargem Pequena. Em Vargem Pequena, onde há comunidades carentes. E lá o trabalho não falta. O Nilton esteve contando para a gente agora sobre o problema do aumento constante de crianças que estão precisando de amparo, de carinho, de ajuda. E vocês vão conhecer esse trabalho hoje. E, se puderem, até depois aparecer por lá para dar uma ajuda, uma colaboração. Quem mora perto e está nos ouvindo agora, poderá até dar uma chegadinha lá para conhecer o trabalho deles. Vocês vão conhecer agora intelectualmente, verbalmente, mas, na prática, é outra coisa. É você ir lá e botar a mão na massa e ver as crianças. E você, então, vai ter uma chance de conhecer a barra no aspecto mais cristão que ela possui, que é a necessidade das pessoas carentes. A parte também é cristã, mas em outro sentido. O nosso cristianismo está mais voltado para aqueles que precisam materialmente mesmo das coisas que a vida não ofereceu a eles com facilidade. Muito obrigado a vocês e daqui a pouco nós voltamos. Nilton, sua saudação. Muito boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Tereza? Boa tarde a todos. Que nós tenhamos uma tarde muito boa. Então, nós falamos aqui do CEAP. Eles dois, né? No caso, o Nilton e a Tereza, eles já foram trabalhadores há muito tempo lá do CELD. Também trabalharam com várias atividades. E com o tempo, né? Cada um foi para um lado e acabaram se encontrando. Foi isso que em off a Tereza me contou. Minha fofoca, não, gente, é verdade. Então, eles vão começar a contar para a gente como que surgiu essa integração, essa vontade de criar o CEAP e por que também do nome que foi recebido à casa. Vamos começar pelo início realmente. Vamos lá. Ô, Fátima, eu gostaria de que o Nilton e a Tereza falassem um pouco para os ouvintes sobre quem foi, quem é, não foi, ele é, o Altivo, que pessoa ele era, não é? Acho que vale a pena que, incrivelmente, ele é muito pouco conhecido no meio espírita, não é tão conhecido quanto outros que há por aí que são até muito badalatos, Mas o Altivo é uma pessoa notável e que vocês precisam conhecer um pouco mais sobre ele. Talvez a Tereza e o Nilton nos tragam informações que vão ajudar vocês a entender melhor por que o nome do centro. Exatamente, com certeza vai ser isso mesmo. Então, vamos lá. Para o ímpar, então, quem será que vai falar? A Tereza vai falar que conviveu mais estreitamente com o Altivo, tanto profissionalmente quanto doutrinariamente. Então, ela fala sobre o Altivo e você vai contar por que desse encontro e por que esse nome, tá? Então, vamos lá. Olha só, o Altivo, quando eu cheguei à casa, foi de uma forma assim, de orientação mediúnica que eu tirei e porque eu estava em conflito em uma outra casa e a casa era de umbanda e assim, eu até tive medo um pouco de ir, mas a minha mãe me influenciou aí e eu tirei o receituário. E ali, quando eu cheguei, ele fez a orientação, pediu que eu falasse com o médium num atendimento fraterno e ali eu o conheci. No primeiro momento, eu tive até um certo receio porque ele tinha uma figura muito forte e eu não sabia que ali ele já estava medianizado e ele ali me deu umas orientações e me disse pronta para o trabalho. Eu me assustei porque eu nunca tinha travado um contato tão perto com o cardecismo, mas ali eu comecei a me integrar ao centro realmente e pude ir galgando degrau por degrau e aí nós fomos estreitando os laços porque eu fiquei muito tempo no estudo, depois na parte doutrinária mesmo de trabalho e aí eu passei para a parte profissional. Eu fui andando devagarzinho no centro aos cuidados dele e da Maria Regina. e aí é que eu fui conhecendo realmente a figura dele, o administrador maravilhoso, o pai, o amigo, o patrão, que por mais firme que ele fosse, como ele mesmo dizia, eu não sou bonzinho, eu sou exigente, mas o coração dele era pleno de amor. Então, a gente podia ver pela casa que ele tomava conta a imensidão da casa que era na época eram quase 3 mil médiums e 14 a 15 mil pessoas por sábados, todos os cursos eram lotados, a casa tinha somente dois andares, hoje já tem três, antes dele falecer ele conseguiu concluir o terceiro e tudo era esquematizado, tudo era seguido, tudo era controlado, como ele mesmo dizia, através da espiritualidade. Ele tinha um respeito absurdo e absoluto na espiritualidade e imprimiu isso em todos que trabalharam com ele. Então, o que ele me deu nesse tempo que eu trabalhei com ele foi confirmar a minha retidão e meu respeito à espiritualidade. Além de me ensinar muita coisa no dia a dia, eu devo isso a ele. O perfil do altivo era um perfil de um homem íntegro, correto, mas ao mesmo tempo de caráter forte, de personalidade forte. Ele dizia, só bato porque amo. Então, ele queria tirar e extrair o melhor de cada um que trabalhasse com ele. E eu só aprendi coisas boas, assim como tantos outros que até hoje têm saudade do tempo de convivência com ele. A casa continuou sobre outra direção, mas assim, aquele sentimento que a gente tinha em relação a ele, é porque ele estava muito presente. E a gente tem, ele hoje em dia está presente comigo de uma outra forma, espiritualmente. Mas, tudo que ele ensinou, não foi só a mim, foram todos os médios, os frequentadores, as pessoas que hoje ainda falam como se ele vivo estivesse, porque a gente é espírito imortal e a gente não se separa mais disso. E isso me conforta muito porque eu converso com ele quase que diariamente como se ele aqui se encontrasse. E isso me ajuda, me fortalece e me estrutura muito. E acho que é o Newton também. Eu não conheci pessoalmente o Altivo, mas sempre ouvi falar dele. E pelo que as pessoas sempre falam, ele sempre foi uma pessoa muito positiva. Ele tinha aquela garra e ele pensava eu vou fazer. e ele confiava naquilo. E isso ele passou, acredito, para todos que o acompanharam. Sim, porque na verdade ele foi independente. Ele não se federou. Ele não se unificou a nenhuma estrutura de direcionamento religioso, vamos dizer assim. À época tinham várias situações desse tipo e ele sempre caminhou independente. Por quê? Porque a espiritualidade queria uma outra vertente de trabalho que ele talvez fosse tolido estando federado. E o que que aconteceu? Ele conseguiu fazer do CELD uma pequena universidade de doutrina porque os espíritos diziam para ele que a grande chave é Kardec. Que a grande chave é Jesus. Não se pode fugir de Kardec e não se pode fugir de Jesus. Então, no Centro Espírita Leondenir, tudo era baseado nesse pilar. Jesus e Kardec e Kardec e Jesus. E ali o Centro foi formado e os médiuns foram formados com esse respeito à codificação kardeciana. E como ele também só seguia a espiritualidade, os desígnios da espiritualidade, o encaminhamento da espiritualidade, todos nós nos norteamos desta mesma forma. Então, não é que você não tenha o seu livre-arbítrio e não faça suas proposições de vida e não siga os seus caminhos. Não. Mas, se você pode seguir um aconselhamento, você evita um erro mais lá na frente. então, isso nos dava um norte. E como ele era um ser de muita confiança na espiritualidade, em situações muito fortes da vida dele, ele dizia minha filha, não duvida, confia, vai tudo dar certo. E se não der certo, é porque não era para dar. Então, fosse para o sentido positivo ou para o sentido negativo, entre aspas, em qualquer resolução que tivesse que acontecer, a confiança dele era infinita de que a espiritualidade estava nas rédeas de tudo. Desde o primeiro, da primeira compra do terreno, porque ele trabalhava no IRB e os espíritos falaram para ele, vai a tal lugar, que era Bento Ribeiro, lá tem um terreno. Ele disse, mas eu não tenho dinheiro, nós não estamos preocupados com isso, vai lá e vê se aquilo te interessa. O dinheiro, depois a gente resolve. E aí, ele foi e achou o terreno maravilhoso, conversou com os espíritos e ali no IRB, quando ele falou com a dona Brunilde, que foi a grande mentora espiritual dele encarnada, ele, na verdade, disse assim, eles falaram que vai ser tudo resolvido, mas como? Aí ela falou, confia. E ali eles fizeram uma vaquinha, os colegas de trabalho, outras situações aconteceram e o dinheiro apareceu para a compra do primeiro terreno. Então, ele, a partir daí e já desde muito novo, ele tinha uma confiança inabalável na espiritualidade. Ele, na primeira comunhão, para você ter ideia, foi pedido a todas as mães que levassem os filhos com um copo de leite, a flor, copo de leite. e a mãe dele não achou, só achou um lírio. E ele, na época, foi, ele contava para a gente sorrindo, na época ele dizia, meu Deus, eu era o único diferente, o único com um lírio na mão. E logo depois, Antônio de Aquino aparece para ele e entrega o lírio. Então, tudo estava traçado na vida dele. Então, ali, a confiança dele, a missão dele, nada era por acaso. aquela grande confiabilidade que ele tinha. Ele já trazia isso impregnado nele, de outras vidas, e só fez se estabelecer aqui. E conseguia direcionar várias cabeças e corações. Isso é impressionante nele. Isso é bastante interessante, né? E acredito que a partir dessa história, de um caminho bem confiante na espiritualidade, vocês levam também para a casa de vocês, né? O CEAP também, quando surgiu, surgiu também com essa ideia? A ideia veio depois, com ele nos orientando. Um grande educador, como sempre foi o Altivo, um médium extraordinário, um amigo, como disse a Tereza, mas o CEAP, ele foi se desenhando aos poucos. Antes do CEAP, o que foi que aconteceu foi o desencarne da minha esposa. é uma convivência de 40 anos e eu sempre fui trabalhador do Leão Deni, muitos anos, quase 30 anos, trabalhando no CELD. O que eu conheço da doutrina espírita, aprendi com o Altivo no CELD. E para aliviar a minha tristeza, eu senti muito, apesar do conhecimento, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa. inicialmente, tínhamos um companheiro, o Mário Cury, que me ajudou muito, tenho gratidão a ele, pelo que ele fez nesse início, e no culto do lar na minha casa, que eu passei a fazer diariamente, de manhã e à noite, começou a surgir a ideia de fazer algum trabalho, um trabalho educacional. a Maria de Lourdes, como se chamava a minha esposa, ela era educadora, trabalhou na rede municipal, estadual, com crianças, então a ideia inicial era trabalhar com crianças. E, a partir daí, eu saí em campo, depois de uma mensagem espiritual, de um amigo espiritual, eu falei, o que é que eu vou fazer? Fui procurar o que fazer, até que eu fui a uma senhora que trabalhava com crianças e disse que pedi para apoiá-la, para trabalhar ali com ela. Ela disse, eu estou fechando o meu trabalho, era um trabalho espiritualista, não era um trabalho espírita. E eu disse para ela que eu trabalharia somente com o apoio da doutrina espírita. E precisávamos, então, criar um centro espírita para trabalhar numa obra social com as crianças. Aí, o nome que apareceu foi do Altivo, então vamos fazer um centro espírita. A coisa foi evoluindo e assim, o centro espírita, o CEAP, surgiu por um sentimento de amor. E nós temos esse lema na casa, é uma casa de amor. Nós desenhamos dois corações, um dentro do outro. Esses corações representam o meu e da Maria de Lourdes. E tem o nome da evangelização, o nome dela. e a obra social, o Antônio de Aquino, que trouxe o Lírio para o Altivo, ele leva o nome da obra social. E o Altivo, o nome do centro espírita. E ela, a Tereza e os outros companheiros diziam assim, você é doido, como é que você vai fazer tudo isso? O terreno é alugado, o lugar é alugado. E eu comecei a fazer a obra, a fazer as salas, construímos um prédio. Eu não tinha dinheiro, mas o dinheiro aparecia. Teve uma coisa muito engraçada, a gente vendo essa visão futurista do Altivo, a certeza de que ele estava ao lado. Eu tinha que fazer uma obra lá que custava 32 mil reais. Eu tinha mil reais na minha conta. E eu falei para o rapaz, pode fazer, pode começar. e os recursos irão aparecer. E apareceram. Eu construí, além dos 32, precisava de mais 40 que apareceram e a gente fez a obra e a casa está lá e hoje ela está pequena. Com certeza estava o Altivo do nosso lado, senão não faria aquilo. E a gente está lutando muito para manter a obra, as crianças estão aparecendo, foram aparecendo, começamos com seis crianças, foram para 15. Hoje nós já temos 80 crianças lá tomando o café da manhã, sendo evangelizadas, almoçando, indo embora para casa. Isso aos sábados. Mas o nosso objetivo é fazer de domingo a domingo. E vamos caminhar, estamos caminhando para isso. Inicialmente aos sábados nós faremos todos os dias da semana. Essa obra que você fala é uma obra social para que as crianças estudem, as crianças façam o que? Além da alimentação e da evangelização, você tem ideia de mantê-los lá com escola, com tudo? É isso que eu estou entendendo? Sim. A gente tem a ideia de dar o reforço escolar para eles e tirá-los daquela situação, não somente as crianças, mas as mães que estão acompanhando essas crianças. Aquela área ali, o professor falou, a Barra da Tijuca é um barril muito bonito, é um barril rico, mas é do lado, a miséria, a miséria está do lado, não é pobreza, é miséria. Aquelas crianças não têm dinheiro, as mães não têm dinheiro para comprar um pão de manhã. E nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. É interessante que o material humano está vindo. apareceu uma professora de inglês. Eu posso dar aula de inglês? Pode, vamos ensinar inglês. E junto com ela veio uma, posso ensinar a alfabetização a essas mães? Pode, porque as mães não sabem ler, não sabem escrever, na maioria não sabem. Então, nós já estamos dando um curso de inglês para elas, estamos dando aula de alfabetização, temos já uma médica que apareceu, uma pediatra, a Cláudia, a gente dá atendimento médico àquelas crianças aos sábados, apareceram duas psicólogas que a gente já está dando atendimento às mães e algumas crianças, e estou esperando o altivo. Como ele confiava na espiritualidade, nós confiamos nele, e ele está provendo tudo isso. Bom, e no caso, como você colocou, um centro espírita, teve que abrir um centro espírita para fazer o trabalho. Vocês também fazem palestras, enfim, como que é o trabalho além desse sábado aí que você falou que é bem agitado pelo jeito, né? Como é isso? Nós fizemos como a nossa escola foi o CELD até os dias das reuniões públicas acompanhando o CELD do Centro Espírita Leão Deni. Às quartas-feiras nós temos uma reunião pública onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, paralela à obra social, nós temos a reunião pública estudando o Livro dos Espíritos, o professor mesmo já foi lá algumas vezes. E terças e quintas nós estudamos, fizemos estudos sistematizados das obras básicas, nós já temos o estudo da obra O que é o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, às terças-feiras às 19 horas, e às quintas-feiras às 19 horas estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo sistematizado. E às sextas-feiras nós já iniciamos o trabalho mediúnico, com a irradiação, porque as pessoas estão colocando o nome ali, um preparo para um futuro trabalho na desobsessão, aguardando a orientação da espiritualidade. E na quarta-feira a gente já faz um trabalho que nós chamamos no céu de trabalho curador, trabalho de apoio fluídico, trabalho da cura. E na segunda-feira a gente já tem um estudo de orientação mediúnica e passe. Então o centro que tem aí não tem um ano ainda, nós estamos com toda essa carga de trabalho e de estudos. Que bom, vocês estão vendo? Olha, nesse primeiro bloco a gente já conheceu um pouquinho do CEAP, mas daqui a pouco vocês vão conhecer muito mais, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às onze horas da noite. Envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Newton José e Tereza Cunha eles que são respectivamente presidente e vice-presidente do CEAP Centro Espírita Altivo Panfiro e eles vão continuar divulgando as atividades que lá eles realizam né? Fátima Sim professor Uma observação ao que eles disseram que eu julgo talvez ter interesse das pessoas que estão nos ouvindo que aprendam alguma coisa hoje de verdade sobre doutrina espírita e de prática espírita eu também conheci o Altivo você sabe que eu fui pra lá quando o Altivo estava ainda encarnado e ele publicou o meu primeiro livro lá mas o que eu queria lembrar sobre o Altivo que eu acho muito importante até pra quem está nos ouvindo é a questão do dinheiro eu quando comecei no Espiritismo vinha do materialismo né? e conheci o Espírito daquela época aos anos 60 mais ou menos e havia uma conversa assim um neófito um principiante chegava para um espírita e dizia a ele ah, eu queria ser espírita ah, tudo bem como é que eu faço? você procura um centro espírita ah, mas há tanto centro espírita aí que não é muito legal que não é muito bom mas o que não é bom? como é que é bom? você faz o seguinte bom é assim você vai ao centro espírita chega lá assistindo as reuniões falou em dinheiro você sai falou em dinheiro você corre porque não é sério isso era um discurso comum era uma teoria franciscana do Espiritismo que odiava o dinheiro não sabia dinheiro dinheiro de maneira nenhuma aqui não se fala em dinheiro eu conheci um centro espírita em Nova Iguaçu que não se podia vender livros dentro do centro porque ia aparecer dinheiro e não foi dinheiro era sagrado e o dinheiro é demoníaco é uma apostola do Chico de Assis ele é meio culpado por isso e o poverelo é por causa disso o pobrezinho que ele não admitia tocar em dinheiro inclusive perdia as estribeiras quando alguém falava em dinheiro ou deixava dinheiro para ajudar em alguma coisa mas o Altívio tinha uma habilidade fantástica em lidar com dinheiro ele conhecia a verdadeira função do dinheiro que é social e até evangélica como é que a gente atende as pessoas que estão famintas dando alimento a elas isso custa dinheiro como é que a gente abre um centro espírita respeitável em que as pessoas podem chegar com o conforto mínimo que um ser humano merece mesmo de comunidade carente merece tudo isso custa dinheiro e o Altívio sempre teve essa habilidade fantástica a gente administrar com o dinheiro como um instrumento divino de transformação de mudança e não como algo de exploração como alguns lugares existem essa questão quando o dinheiro se torna o seu escravo porque quando o dinheiro se torna meu senhor ele passa de escravo a escravocrata aí ele é ruim mas quando ele é escravizado por mim quando eu tenho poder sobre ele e sem mantê-lo na devida posição no devido lugar ele é utilíssimo ele é sagrado ele é santo e o Altívio compreendeu isso e quem foi esse Altívio nos anos 70 ou 80 quando eu frequentei mais o Leão Denis era uma estrutura muito bem feita foi quando ele comprou aquela casa do lado aquela casa bem grande aqui do lado e aquele prédio onde foi a gráfica depois então ele não tinha medo essa é a questão fundamental de lidar com o dinheiro eu até tenho uma ideia meio freudiana que tem muito medo muita coisinha não pode isso aqui não pode aquilo é porque talvez se sinta tentado pelo dinheiro e o dinheiro nunca tentou o Altívio o Altívio sabia que o dinheiro era um instrumento de trabalho para realizar coisas em prol do próximo e isso eu achei sempre observei isso nele como uma virtude fundamental e para você que me ouve também pensa um pouco nisso transforma o seu dinheiro em bênção ajude faça a possibilidade que o seu dinheiro crie coisas se você tem por exemplo um parente até um vizinho que o menino não vai para a escola porque não tem ainda um tênis compre esse tênis é dinheiro não tem livro não tem caderno pede a mãe a listinha e faça o que você puder fazer transforme o dinheiro em um ato de amor em algo amoroso e o Altívio sabia fazer isso vocês querem falar um pouco sobre isso mas era fundamental essa relação que ele tinha com o dinheiro de colocar o dinheiro a serviço do evangelho e não a serviço de si mesmo muitas pessoas fazem isso nas mais diversas situações não só em religião mas nas mais diversas situações eu acho interessante eu acho interessante o que o professor falou quando o José falou Newton Newton desculpa quando o Newton falou sobre a questão de construir a casa e quando ele só tinha mil reais e ele confiou de que o dinheiro ia chegar e que o Altívio estava ali ao lado dele eu acho que era isso exatamente que ele estava dizendo porque como que vai se construir alguma coisa se a gente não tem o dinheiro não é isso? e é interessante essa questão de que você confiou e está construindo mesmo numa casa alugada porque tem que confiar de que um dia vai ter a própria e vai precisar também do dinheiro então Newton você falou bastante sobre a parte dos estudos da atenção às crianças aos sábados mas vocês também realizam até porque tem pouco tempo que você falou que em janeiro que foi fundada a casa mas vocês já pensam ou já fazem algo como por exemplo almoço fraterno bazar alguma coisa que de repente possa arrecadar como o professor falou o auxílio mesmo né do dinheiro na casa que é necessário já fazem isso ou pretendem fazer então uma casa foi inaugurada no dia 19 de janeiro mas de que ano? desse ano desse ano de 2019 com todos esses cursos que nós falamos aí todo esse trabalho mas nós pegamos as chaves do quintal no dia 12 de junho coincidentemente dia dos namorados e a partir dali começamos a imantar a casa com o estudo do evangelho e as terças as quartas-feiras e o livro dos espíritos às terças e vinhamos imantando com esses estudos e logo no primeiro mês começamos a estudar na segunda na terça na quarta na quinta com o livro dos espíritos com o evangelho com o livro dos médios e novamente com o evangelho para imantar a casa e vinhamos fazendo a obra com os nossos recursos agora essa semana nós montamos uma equipe para eventos para os eventos e vamos ter já esse mês o nosso primeiro evento que vai ser um jantar fraterno para a gente angariar fundos é muito legal e aí no caso as pessoas que quiserem participar desse evento aí você já tem a data queiram falar sobre isso e aí Tereza olha só a gente ainda não tem a data mas a gente tem o nosso site e a página do facebook onde a gente vai publicar pode dizer Centro Espírita Altivo Panfiro é só colocar Centro Espírita Altivo Panfiro CEAP e o site é www.centroespiritautivopanfiro.com .com e ali vai achar todo o roteiro para fazer parte do nosso jantar e até da instituição mesmo e o quanto o que o professor falou realmente o Altivo assim ele fez da divulgação da luterinária o carro-chefe na verdade para angariar fundos para o Leão Deni e depois ele criou Brasales depois ele foi criando outras coisas porque ele era um homem de muita visão Tereza fala um pouquinho da viagem a França para visitar o turismo de Kardec ele fez uma caravana para lá não foi? é ele fez uma primeira viagem com um grupo até ele ganhou na verdade a viagem e depois começou a se organizar até excursões durou bastante tempo então porque ele queria transportar as pessoas para aquele tempo para a vivência realmente do codificador então assim para a gente ver o respeito que ele tinha realmente a doutrina e isso ele inserindo isso em nós o que aconteceu? a gente está no SEAP com a mesma vertente o Newton e o Mário começaram esse trabalho eu entrei depois mas assim o sentimento do respeito ao codificador e a codificação e ao CELD porque foi a nossa primeira escola kardecista vamos dizer assim é muito grande então a gente não foge desse sentimento de respeito ao altivo a gente sente ele quase que 24 horas por dia a gente sabe que o espírito tem outros trabalhos mas assim a essência dele está ali conosco nos alimentando as intuições nos alimentando aos sentimentos quando a gente tem dúvida de qualquer coisa a gente recorre a ele intuitivamente eu me questiono muito pergunto muito chefe como é que a gente faz as coisas como é que a gente resolve me dá aí um alô para a gente não seguir por um caminho errado então o nosso trato com a doutrina está sendo o mesmo trato e o mesmo respeito que ele imprimiu no CELD que ele sempre teve e que ele sempre teve então a gente não foge disso ele é o nosso exemplo quer dizer Jesus é a nossa nossa meta maior é o evangelho em ação mas o altivo foi a prática do evangelho de Jesus ele estava no centro no CELD de segunda a segunda ele entrava às oito depois de aposentado e saia às vinte e três horas e quase que faleceu no CELD porque ele duas semanas antes de ser internado eu estava no apartamento da psicografia e a gente querendo tirá-lo de lá porque ele já estava muito debilitadinho e a menina entrou e falou chefe tem gente esperando você lá embaixo para te levar para casa ele disse se o espírito chegar eu vou para o salão dar a mensagem mas a espiritualidade também era tão compreensiva com o organismo dele que já estava vendo que já não estava correspondendo mais que naquele dia não veio e foi o último dia que a gente o viu ali no apartamento e é a recordação do respeito à espiritualidade que eu guardo dele e isso me me abastece sempre de força quando eu tenho minhas meus medos minhas dúvidas é porque eu sei que ele também tinha os dele e ele lutava lutava e lutava pela doutrina espírita pela divulgação doutrinária e eu acho importante isso que você está falando de conscientizar os trabalhadores desse respeito pela doutrina dessa confiança na espiritualidade responsável pela casa porque a gente sabe que toda casa que é aberta é por causa que tem um responsável que nos ajuda nessa realização e eu queria perguntar para você você disse que já está com alguns estudos da obra de Kardec e como é que você faz isso os trabalhadores da casa já estão chegando você já disse começou com um número bom de trabalhadores como é que foi esse início de trabalho essa força toda veio um grupo pequeno nós não estamos com um grupo muito grande de trabalhadores mas todos estão se esforçando muito e atendendo a todas as necessidades da casa com relação ao estudo nós temos alguns trabalhadores egressos do CELD e que nos ajudam no estudo do livro dos espíritos do evangelho que já davam aula no CELD e continuam ali conosco dando aula conosco eu, a Tereza e a gente está conseguindo divulgar uma também algo digno de nota e importante é que a casa começou como um sentimento de amor como nós dissemos aqui e isso fica para todos os espíritas que a certeza de que a vida continua nunca pode fugir do nosso coração da nossa inteligência da nossa razão a certeza é tão grande que para ter aquele ente querido e a gente não ficar chorando e rodando em torno do mesmo assunto se fazendo de coitado a doutrina espírita nos mostra um caminho nos mostra o trabalho e a gente seguiu isso a gente está seguindo isso a saudade continua mas ela continua sendo móvel das nossas ações ali e o trabalho se expandiu abriu outras frentes dando oportunidade a muitos como o Altivo sempre fez dava oportunidade a todos de trabalhar e a divulgação que era como disse a Tereza a prioridade do CELD nós estamos fazendo a mesma coisa com os estudos as nossas palestras saem no Youtube pode entrar no nosso site ou na nossa página do Face que todas as palestras estão sendo divulgadas através desses meios de comunicação seria interessante que vocês dessem o endereço o telefone de contato do CEAP porque de repente pode ter até pessoas da área que gostariam de fazer parte do grupo de vocês voluntários porque com certeza o trabalho não falta não então e de repente mesmo que não seja para dar uma aula mas até para ajudar mesmo na limpeza na organização do evento na hora de fazer o lanchinho enfim é muito trabalho inclusive participar também quem sabe dos colaboradores realmente assim como se fossem associados porque a gente sabe como precisa realmente pagar contas a luz não funciona a gente tem uma cantina que como responsável é a Cristina a gente tem a Adriana a gente tem uma livraria como responsável é a Cristina e assim a gente tem o nosso carnê mantenedor que é pego lá na livraria conosco porque infelizmente a gente não consegue andar sozinho o número de famílias vem aumentando para nós é gratificante muito gratificante a gente precisa de cestas básicas quem puder doar nos fornecer porque são aproximadamente nesse momento 35 famílias que a gente espaçadamente fornece as cestas básicas porque o próprio CEAP tem comprado as cestas básicas para essa distribuição mas tem épocas que a gente consegue doar para mais pessoas mais famílias do que outras porque a gente ainda está em finalização de obra tem outros encargos então toda ajuda nesse sentido alimentício é muito importante ajuda monetária é importante nossa muito mas quem não puder ajudar monetariamente se nos fornecer alimentos para os almoços de sábado ou mesmo para os eventos que a gente fará que a gente não tenha custo com esses almoços já nos ajuda sobremaneira entendeu então o nosso endereço é estrada dos bandeirantes 12.290 é telefone vargem pequena rio de janeiro é 3042 2349 é o telefone do CEAP em que vocês podem fazer um contato mais direto conosco então repete o número do telefone devagarinho 3042 2349 código 21 rio de janeiro então estrada dos bandeirantes o número 12.290 vargem pequena rio de janeiro é porque é um número muito pequeno muito bom então tem muita gente ali pela área que deve estar escutando a rádio e quem sabe fazer esse momento ser tão importante na vida de vocês vamos participar do CEAP que com certeza vocês vão estar fazendo aquele momento de caridade e que a gente sabe que quem ganha muito mais é nós mesmos e o que você queria falar mais agora eu queria sim eu vou fornecer o meu telefone pessoal e o Newton o dele porque as vezes a pessoa liga pra lá e já não tem gente no CEAP porque é o caso do horário de funcionamento então eu sou Tereza Cunha vice-presidente do CEAP e o meu contato é 985136333 qualquer situação relativa ao CEAP qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e o CEAP você falou é questão do funcionamento qual o horário do funcionamento do CEAP? nesse momento os horários de funcionamento são segundas às 19 nos horários dos cursos terças às 19 Quartas-feiras, às 19h também Que é a nossa reunião pública Que é o Evangelho Nas quintas-feiras, tudo do Evangelho Na sexta-feira é um trabalho fechado Que é irradiação, é só para os médios da casa No sábado, às 10h, a reunião pública E com a evangelização da obra social Mas os filhos dos frequentadores da reunião pública Também podem participar da nossa evangelização De uma forma diferente Somente no tempo da reunião Mas também são recebidos da mesma forma Com o mesmo amor, com a mesma boa vontade Com o mesmo carinho E a evangelização já está estruturada por faixa etária? Sim, sim, sim E acrescentando o que a Tereza disse Nós temos já dois funcionários Que não tem como dar conta daquilo tudo Na verdade, nós abrimos o centro às 8h da manhã E ele só vai fechar quando acaba a noite Não tem as atividades, por enquanto Como nós falamos inicialmente O nosso objetivo é que essas atividades Com a comunidade seja de segunda a segunda Vai ser durante o dia Mas tem gente lá O SEAP está aberto durante o dia Que bom Se alguém estiver interessado e puder ir ajudar Porque às vezes muitas pessoas podem ir lá para ajudar Estão em casa sem fazer nada Às vezes buscando alguma coisa para utilizar Para ocupar a cabeça Vai lá ajudar Ajudar na obra, ajudar na limpeza Até mesmo uma conversa fraterna E isso Marcando A gente atende a hora que necessitar E eu vou deixar também o meu telefone pessoal A Tereza deixou o dela 979776661 Newton Olha quantas oportunidades de trabalho A gente teve aqui nesse momento Porque às vezes a gente diz assim Eu estou em casa sem fazer nada Chorando por algum motivo Por algum sofrimento Alguma perda Alguma separação E a gente pode ocupar E ser vindo ao outro Tendo como meta Jesus A gente tem muita coisa para fazer A gente pode levar ao outro Eu queria só dar uma palavrinha No sentido de No sábado a gente chega lá A maioria do grupo Às sete da manhã O trabalho só começa às oito e quarenta Quando as mães Oito e meia Oito e quarenta Elas começam a chegar com as crianças E a gente geralmente sai de lá Três horas Três e meia Porque eles saem em meio de pouquinho E a gente fica na limpeza da casa Mas a gente sai muito cansado Mas o coração muito gratificado E isso tem nos alimentado muito E é uma coisa que todo mundo presta atenção Os cursos entram no CEAP Ninguém quer ir embora depois do curso A reunião pública acaba E as pessoas ficam conversando E se sentindo bem As pessoas vêm de fora Conhecer a nossa casa Médicos Assim Importantes do Leão Deni Que tem um certo Tempo de doutrina E dizem assim A essência da casa de vocês A vibração da casa de vocês É muito boa Então isso tem nos gratificado muito Que bom Infelizmente estão chegando ao finalzinho do programa E gostaríamos que vocês fizessem as despedidas Por favor Começa então com a Tereza Foi sorteado Olha eu quero agradecer a oportunidade Primeiro de falar do altivo Que é o nosso exemplo De falar de Jesus De toda maneira É o nosso guia É o nosso evangelho em ação De falar do CEAP Do nosso trabalho Agradecer muito a nossa equipe Cada um com as suas dificuldades Tem sido incansável Em que o trabalho dos cursos O trabalho da reunião pública O trabalho da evangelização Seja bem sucedido A gente sabe que o ser humano É uma caixinha de surpresas Todo mundo tem as suas dificuldades pessoais Mas a equipe está entrosada E está sendo muito lindo o nosso trabalho Graças a Deus Newton Também agradecer a oportunidade Muito obrigado a Rádio Rio de Janeiro A vocês E dizer que nós estamos ali Com o coração aberto Para atender a necessidade Daqueles que precisam enxugar as lágrimas Junta a Jesus Junta a Kardec Professor A gente é muito grato Pela atenção de vocês Pela maneira sempre gostosa E afetiva Com que vocês recebem esse programa E se puderem Procurem o Centro Espírita O CEAP Para que possam ajudar Por isso Aqueles que moram em Vagem Grande Que moram na periferia Ali de Vagem Pequena É só dar uns 3 ou 4 passos Você chega lá facilmente Muito obrigado a vocês E até a próxima Este programa vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às 23 horas Nosso programa é gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail UmaBandeiraParaOFuturo ArrobaRádioRideJaneiro.am.br E nos acompanhar também pelo site www.radioridejaneiro.am.br E assistir a todos os programas Da emissora da Fraternidade Acrescenta Emmanuel O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento Onde transitam ao teu lado A ignorância e a fraqueza Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão Que a esfera física te confere E ajuda quem passa Sem cogitar De pagamento de qualquer natureza Conclui Emmanuel O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus Se buscas o Pai Ajuda teu irmão Amparando-vos reciprocamente Porque segundo a palavra iluminada do evangelista Se alguém diz Eu amo a Deus E aborrece o semelhante É mentiroso Pois quem não ama o companheiro com quem convive Como pode amar a Deus A quem ainda não conhece Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma bandeira para o futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino Transcrição e Legendas por Quintel